Deputado Zé Guimarães, a medida provisória para a refinaria em fevereiro tem votação? Ela já está em pleno funcionamento, em plena validade. Nós, ontem o governador Camila anunciou, já tinha anunciado inclusive nas colunas, que para a nossa alegria, para a surpresa daqueles que ficaram o tempo todo dizendo não a refinaria, os agorentes do plantão ficavam dizendo que ela não saía, a medida provisória já está valendo, o dinheiro já está ouvindo a conversa e você sabe que a medida provisória é editada e ela tem validade. Depois o congresso aprova, é uma medida provisória de R$ 74 bilhões para vários ministérios e as duas refinaria, a Prêmio 1 e a Prêmio 2 do Maranhão e a Prêmio 2 aqui do Ceará, os recursos estão garantidos em média R$ 400 milhões para a primeira etapa do serviço, que é o serviço terraplenagem. Portanto, agora vai e a refinaria, assim como a Siderúrgica, o Sucurão das Águas, a Transnordestina e a Transpulsão de São Francisco, são obras estruturantes, que elas incidem fundamentalmente no que é o Ceará. Politicamente, como é que está a perspectiva? Você ouviu a marca do Suplicy batendo no PT, se o PT acaba se não mudar, a questão dos partidos brigantes, criando-se o PL, como é que você ouve o cenário? Eu acho que criar partido já virou moda no Brasil, para mim isso não tem problema. muito lá em relação à marca, veja bem, eu também concordo que o PT tem que fazer muitas mudanças, ela precisa saber quais e que mudança ela está propondo. Eu acho que o PT é maior do que todos os personagens, às vezes eu já vi esse filme, sempre quem sai do PT não se dá bem na vida. E a Marta vai sair? Eu não sei, eu acho que se eu fizesse um anticristo daquela natureza, eu sairia, eu não sei se ela vai sair ou não. O certo é que a gente não pode transformar a vida partidária, o debate, se temos nossos problemas, em disputa política pública. É isso que a mídia quer. A Marta está virando a Luiziane aqui do Camilo ou não? São coisas completamente distintas, a Marta está perguntando se vai ao PT, e a nossa expectativa é que o PT do Ceará todo, inclusive a Luiziane, possa apoiar integramente o Camilo Santana. Muito bem, muito bem.